Pintão que chega nas casas, hein? Eu aposto um pintão. E aí, queridos? Better Grounds com os vex. Não, não cai pra baixo não, velho. Tem uma galera caindo ali, ó. Estante de tiro. Estão vendo tudo isso aí? Toda essa paisagem? Meu Deus que fez. E aí, Pedrinho? O que você tá fazendo aí, Pedrinho? O quê? Não me deu satisfação do que ele que você tava fazendo aí. Chega no meio do vídeo, assim, com essa voz que tava só fazendo você sabe o quê? Cara, quem me der, eu acabei de chegar... São 11h30 da noite, eu acabei de chegar do trabalho. Caralho, sério? Que fodido, mano. Eu que tô trabalhando até agora. Mas eu tava gravando vídeo de realidade misturada lá com o Leon, então... Ah, entendi. Então você tá recebendo um aumento. Aí, Leon, paga o Pedro. Hashtag LeonPagaOPedro. E o moleque, hoje na minha live, o que caiu no comentário em você falando mais no chat, aí ele falou um bagulho assim, ah, o Drizzy não sei como que consegue chamar isso aí de emprego. Aí eu falei, beleza, lembra que você vai quando você acordar amanhã cedo pra trabalhar, aí eu tiver dormindo. Não sei como chamou isso aí de emprego. Caralho, 2017. Meu Deus do céu. Olha, eu chego... Eu chego nos containers, mano. Mas não passo deles, não. Vocês estão mó altos. Eu tô baixo já, eu vacilei. Acho que fiz alguma coisa errada. Todos traidão aqui, rodando os... Alguém vai ganhar daição, vintão. Alguém vai ganhar vintão. Cadê o Drizzy? Ah, o Drizzy vai, o Drizzy vai. O Drizzy tá em cima de mim. Eles apostaram essa brincadeira? Sim, 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 sim. Eu estarei do vidro do meu parapente, porra. Estarei, eu quase chego. Ele vai chegar muito easy. Tipo, muito easy mesmo. Eu vou parar nos containers aqui, velho. Eu vou parar também, mas eu conseguiria chegar pelo menos no morrinho ali. A portinha da casa. Quando você chegar lá na... Se eu quiser, eu dou a volta e paro na outra ponta do mapa de novo. Quero só ver se você chega lá. Eu vou estar te esperando lá na porta. Não, ele vai chegar. Ele vai chegar. Eu te garanto que ele vai chegar. Já espera com o meu vintão na mão lá, otário. Carro por aqui. Ah, eu estarei. Beleza. Mas não vale a pena, não. É muito melhor pegar um carro e chegar. Os containers estão aqui embaixo. Então, não, ó. Os containers estão passando. Estão sentindo cheio aí. Tá, você está passando. Está passando pelos containers. Estão muito longe, os containers. Puta, até a hora que eu pulo igual um retardado nesses containers. Eu vou pousar em cima do carro. Eu vou pousar em cima do carro. Para o carrinho aí. Não vai. Quando tu chegar aqui, vê se tem algum loot dentro das casas. Meu otário. Olha, eu vou passar das casas ainda. Eu vou cair lá na ponte. Caralho, sério. Que feio. Eu vou ter que ir lá para baixo para descer. Ele perdeu vinte reais e agora está querendo me ganhar. Não. É, que feio. Você é invejosão. Você está me devendo dez. Não, é double or nothing, filho. Não tem essa não. Não, porra. É a nega. É o dobro, porra. É dobro ou nada. Não sobe gambling, não. Aí, Driss, aí, ó. Estou te ajudando. Não esquece, né? Daquela minha comissãozinha. Show. Eu estou te devendo dez, não. Comissãozinha de youtuber que leva cadastro para o gambling. Usou o cupom de desconto. Usou o cupom Patife para convencer o estéreo a pagar as dívidas dele. Dizem que o estéreo é mó caloteiro, verdade? Entra aí na dívida do estéreo e ganhe dez centavos do estéreo. Olha aí. Compartilhando a dívida aí. Tem que ajudar mesmo, senão tá foda. Tá mesmo, estéreinho. Porra. Porra. Você tá mentindo. Porra, Castanhari. Caraca, você tá feia, filho. Agora ele tá sinistro mesmo, Castanhari. O pessoal chama de CPM, a gente chama de CP merda. Vai, continua sendo CPM. Se eu mudou pra aqui, eu não sei o que foi do certo. Vocês perceberam que eu fiz a piada de CPM? O Pedrinho só riu porque ele fica com 80% do nosso CPM, né? Por isso que a gente tá tudo falindo aí. Ele tá indo lá. Que otários. Ele tá indo lá. Ele acha que o CPM tá ruim. Mal sabem vocês. Vocês acham que o Pedrinho fica lá até às 11h30 trabalhando com o Leon porque ele gosta do Leon? Ou porque ele gosta do trabalho dele? Ah, tá bom. Pois é. É a hora que todo mundo sai da empresa que ele consegue farmar o nosso CPM, filho. A gente é tipo os botzinhos daquele joguinho de ficar rico lá clicando, sabe? Ele fica minerando o CPM Coin. Ah. Tá minerando. Isso é bom, meu irmão. Eu vou fazer isso. Amanhã eu vou cunhar esse termo. Farman YouTube Coin. Ô, mano, na moral, eu pareço um retardado pulando nesses containers. É sério, eu tenho muita raiva de mim. Eu não consigo apertar a porra do botão de pulo, velho. Eu também, mano. Pegar no meu pau, viu? Igual a mãe do Drizze pulando isso aqui, mano. Igual uma puta. Quem dera, mano. A mãe do Drizze pula que nem uma rainha. Eu pulo igual um idiota. É, ela pula mesmo. Acaba... É, você entendeu. Mano, olha, dessa vez tem carro pra caralho aqui, velho. Eu acho que tinha bugado naquela partida mesmo. Mano, olha no cu, velho. Matar quatro, morrer pro gás, é... Pra emocionar eternamente desse jogo. Oh, e na moral, agora em cima dos containers, eu não achei uma porra de um rifle, velho? Ah... Eu tô de UMP. Eu tô de S12K. Eu achei três S12K já. Não, achei uma SKS e uma AK-47 só. Achei alguma coisa boa? Não, uma SKS, uma Mi-8X. Ah, o Mi-8X eu achei, inclusive. Não, porque é tipo assim... A arma tá até fácil achar. O difícil é as miras, mano. O difícil é achar... Ó, tem outra SKS aqui. É, a arma também tá achando agora na mira que é bom. Alguém já foi nos galpões aqui? Eu não, Castanho. Eu ia agora. Os galpões. Se você ver alguma AK nesses galpões aí, minha vida. Galpões. Eu vi hoje um vídeo do teu e da Sandy lá, mano. Você tava mó vergonhoso, Castanho. É lógico, eu tava com a Sandy e com o Luciano Huck, mano. Ah, global. Você dirigiu o carro dele, Castanho? É, o carro do Luciano. Caralho, nem fuderam. Jesus. Nossa, eu ia emocionar demais. O carro automático morrer, na moral. Eu ia emocionar demais também. Então, tipo assim, eu tava muito tenso e falei, caralho. Eu não posso bater o carro do Luciano Huck, né, mano? É, no imbédio da ralar no drive-thru. É, só se ele fosse ligado. Eu não vou ligar. Ó, tem uma SKS aqui. Vou ter que comprar outro carro. Não, mas é que é o trabalho, né? Caralho, maldito. Vou ter que ir numa concessionária hoje. Putz. Que merda. Não, pior que ele não vai, não. Ele liga pro assessor de carros dele. Obviamente, fala, alô, assessor de carros. Compre aí pra mim. Ah, se o Luciano Huck estiver vendo esse vídeo aí, mano, que é muito legal, tá? Leva nóis no caldeirão. Leva nóis. Não, Aral, faz um quadro de games no caldeirão, velho. Aí o Castelli não vai porque ele não sabe jogar porra nenhuma. Vai só a gente que é os falidinho do YouTube. Mas... Porque eu vou ligar pro Luciano e falar, leva aqueles trouxas, não. Porra, Castelli, sério? Que isso aí, tio, meu Deus? Então você não deixa canais menores crescer? É isso? Quem dirigiu o teu carro? Ah, dirigiu o teu carro, velho. É, quem dirigiu o teu carro? É, dirige meu carro, porra. Eu nunca dirijo teu carro, não, porra. É, você não quis. Tá, você deixaria o Drizzi dirigir seu carro, então. Numa boa. Ah, Sterinho. Mano, eu não tenho bagulho... Não, vamos começar que o Drizzi nem conseguiria entrar naquele carrinho porque o Drizzi é gigante e você é um anão, né? Não, mas o carro do Sterinho é a Hilux, porra. Hilux, filho? Você não sabe qual que a Hot Wheels mandou pra ele, não? O carro do Luciano é gigante, mano. Não, mas o que eu entro ali é o que caberia... Eu tô com o Bunny Shake agora da Hot Wheels. Hot Wheels mandou pro Sterinho. Hot Wheels mandou pro Sterinho. É um carro que, mano, faz até mega rampa, filha. O Bunny Shake pra mim é um vilão do Borderlands. Bunny Shake pra você é aquele que passa no Polishop, né? Pra emagrecer. O Bunny Shake agora? O Bunny Shake magrinho? Esse é o Rola Shape. A rola que se deixa em forma. É a mãe do Drizzi. Porque ela faz o meu Bunny do meu pau, que nem tem osso. O meu Bunny do meu pau, que vaca. É, é um idiota. Para de falar assim da minha gata, seu filho da puta! Cara, esse microfone 3D do macaco é... Na moral, eu acabei de... Eu tinha 50 mil pessoas assistindo o meu vídeo. Nesse exato momento, passou pra 2 mil. Desculpa aí, pessoal. Eu só queria defender a mãe do Drizzi, a minha gata. Do Castanhari, esse verme. Ah, toda hora que eu venho essa porra dessa S186, eu acho que é uma cara. Tá, vai, seu corpundo é de Notre Dame. Eu quero pinto estendido, mano. Eu quero pinto estendido. Eu procuro um Namor. Seja bom pra mim. A gente fez só uma piada merda. Oh, eu ganhei... Oxi! Meu Deus, eu tropei um capacete nível 2 e nem vi, mano. Eu tava com ele, eu agachei, pegou alguma coisa e larguei. Eu troquei em vergonha. Eu achei um colete nível 3. Aí quando eu percebi, eu tava com um nível 1. Eu troquei ele pro nível 1 em alguma parte do vídeo. Eu também. Eu também acabei de fazer isso com o capacete. Eu fiquei até com vergonha de comentar essa porra. Deixa os caras pensar que eu não achei agora, não. Caralho, eu acabei de fazer a mesma coisa, Notre Dame. Quando eu olhei, desapareceu o meu capacete nível 2. Eu só fiquei conversando com vocês e pegando esse bagulho. Quando eu vi eu tava com o level 1 e não lembrava de que ponto da minha vida eu tinha trocado. Eu acabei de fazer the same fucking shit, velho. Que burro. Caralho, que animal, velho. Eu tô muito chateado, mano. Meu Deus. Você tá indo pra onde? Ah, eu tô tentando achar qualquer arma, mano. Tá ridículo, velho. Eu achei só uma M16 até agora, mano. Mas tem várias armas ali, mano. Escarelli, eu falei, mano. Não, Escarelli eu tô, mas eu queria a porra. Aqui que é Daniel Escarelli. Mano, se alguém achar uma cara aí, ou uma SKS, chama nóis. Eu falei da SKS ali também, mano. Falou? Falei. Ah, meu Deus. Outro SKS, falei, mano. Sério, é loucaço, né, mano? É nas casinhas. O Sério vai assim, ó. Opa, falei, hein. Opa, falei, hein. Garantir, garantir com o pessoal aí vai ter o loot. Pior que o meu. É que o Sério fala muito baixo. Foi boa, foi boa. Não é o ator que você no Hulk chama o Castanhari, é ele. É um piadista. Ó, tem uma M16 aqui. Tá assistindo, achei que os caras iam deixar, tipo, a matéria com 3 minutos. Foi, tipo, 15 minutos de matéria. Caralho. Tem a Sandy, né, mano? Ah, mano. É, o Castanhari, acho que foi por causa dele. Esqueceu que tinha a Sandy no bagulho. Aí, se eu era o Castanhari, apareceu por 30 segundos na matéria. Não, mas tipo assim, mano. Eu tô dirigindo. Eles eram obrigados a me colocar. Ah, você é caralho. Eu não entendi. Então, eu chamaram pra ser o motorista, é isso. É, eu tava com razão dada. É, o Castanhari. Eu escrevi as letras, porra. Tadinho, ele tá ficando muito chateado. É, o Castanhari, o merda é não poder falar a marca dos bagulhos, né, mano? É, que desfodidia. Falei, caralho, não pode falar a marca, fica meio artificial. Ah, e pior que eu tava na rua, né? Na hora... É, lá é tudo paga nóis, né, mano? Eles que são espertos. Ah, trouxa é nóis. Ficam fazendo pagana de graça aí pra porra toda. Trouxa é nóis que falou, opa, achei um redbook no chão. É, é verdade, a gente é burro mesmo, né, mano? A gente é burro mesmo, por isso a gente é muito burro. Tem gente que fala, opa, achei, é, opa, achei a, né, a fonte da energia. Eu achei o boi vermelho aqui. A fonte da juventude. Eu achei o... o vermelho. Ah, não, era só o meu doido. Petrês é burros, muito queijo, que hoje é dia de piro. Não, eu tava na rua, aí eu tava dando um rolê, aí meu pai me ligou. Ô filho, tudo bem, foi tudo, pai? Rapaz, você tá aqui passando na Globo? Aí tá aquele seu amigo lá, aquele do que apresenta... Não, ele falou. Minha mãe veio falar comigo também. Você conhece esse menino que tá aqui com a Sandy? Ih, caralho, é sério? Ele é do YouTube também? Ela pagou de novo. Meteu o louco, meteu o louco, foi, jogou o teste. Meteu o louco por cima do castanho. Rapaz, o rapaz que apresentou lá a final, lá, o seu amigo, e aquele seu outro amigo do bonezinho. Foi bom, eu imagino que seja, né? O amigo do bonezinho. Foi maneiro. Sua vó te ligou, Castanho? Nossa, toma esse vácuo. Queridos? Ah, olha aí, eu falando sozinho. Lísico, ativo. Oi, eu remutei, eu desmutei aqui também. Falei sozinho, uma cara lá. Ó, tem uma escareira aqui. O teste caiu pra todo mundo? Caiu pra mim. Ah, eu e você somos a mesma operadora merda que eu não vou mais falar o nome pra não dar dinheiro pra esses babacas. Tipo. Cara, que uma outra concorrente que eu também não vou falar o nome podia vir pra minha casa. Ah, eu esqueci de abrir o VoIP. Caralho, que merda, velho. Eu devo ficar sem VoIP, mano. AK-47 aqui, hein. Tô de AK já, mira oito vezes. Silenciador. Tô bem, só não tem o item de defesa, mano. Ah, foda que os caras nem vão notar que a gente saiu. Mas não achar que a gente tá jogando no mudinho. A merda é que eu tenho medo de falar aqui e os caras ao nosso redor ouvem essa porra. Ô, Castanhari, seu burro. Ah! Puta, nem se aproximaram, né? Porque eles mutaram o VoIP. Eita, tiro. Tiro, 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 tiro. Voltei, 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 voltei. Não sei, mano. Mas desmuta aí o bagulho, mano, quando acontecer isso. Essas cabeçudas. É sério, é burro, mano. Ó, tem tiro no hospital, queridos. Não é o que tá tirando, eu acho. Puta, teste tá horrível. Na sala do teste? Não, não, meu caiu, mano. Onde todo mundo caiu, ó. Ele tá robotizado. Ele caiu quando o Pati tava falando logo do pai dele. É, eu caí. Não, eu também caí. Aí eu fiquei falando sozinho uma cara. Só que aí, quando for assim, abre o VoIP no jogo, cara. Tá uma merda isso. Qual que é o atalho do jogo? Ctrl T. É, Ctrl T? Ctrl T. O Drizzy ainda tá mutado, velho. Ele mandou mensagem aqui agora. O que seu pai falou, mano? Não, ele me ligou pra falar que meu amigo que apresentou a final do negócio, meu amigo do Bonézinho, tavam na TV. Do Bonézinho. Do Bonézinho ou do Narizinho? Do Bonézinho. Foi o do Nariz, não. É só da audiência do Caracos, porra, mano. Muita gente. E aí, ninguém vai correr do gás, não? Vamos ficar aí mesmo? Vamos jogar o carro e vamos embora. Ih, eu não fiquei... Ah, caralho. Tem que ser... Vamos embora, vamos embora, vamos embora. É, e eu tava... Eu tava na Champions, eu nem consegui ver, mano. Eu tava lá no... No Icardi. Nossa, que triste, né, Castanhari? Que pena. Você não tá... Ah, mas aí deve ser maneiro pra sair em horário nobre na Globo, assim. Vambora, vambora, vambora. Vamos, Castanhari, vamos, Castanhari. Que pena, né, que ele não conseguiu ver. Ele deveria ter perdido a Champions. Driz, Driz, você não tá voltando pro teste? Não tá entrando, não. Que merda. Vamos pro safe lá. E tinha tiro aqui no hospital. Fica ligeiro. Espera aí, Oster. Fala aí, queridos. Essa aqui já era, já tem que falar no VoIP, que o Drizze vai ser foda, né. A gente tá passando por aqui, mas sem, é, sem, sem, é, passou em paz. Nosso T.S. caiu, pessoal. Por favor, não escuta a gente falando, não. Ignora, ignora. O Drizze me entrou porque não quis, porque já voltou já. Não, é porque a internet dele... As internet tem horas que elas... Claro que ele tá lá em cima do voIP. É nada. Vamos, Drizze. O Drizze. Sua mãe tá aqui, sentado no meu colo, Castanhari. Por que você não entra no T.S, eu lixo? Ei, ei. Ah, lá, entrou. Aí, boa, pessoal. Então, queridos. Boa, pessoal. Esse carro não dá pra todo mundo, não, então, né. Atropela, atropela o partido. Então, pra onde? Pega o carro e foge, Castanhari. Foge, 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 foge. Pega o carro e foge. Não, Castanhari. É pra você pegar esse carro aqui, ó. Eles ficam sem carro. Não! Pai! Cadê as rodas? Se fudeu. Cadê as rodas? A roda desapareceu pra mim também, pra mim também. Todas desapareceram. Vambora, vambora. Ah, mano, e aí? Pô, bora pra vala, bora pra valinha. A vala é maneira, né, velho? A vala é pra onde eu levo os mais indivíduos. A valeta é boa. Cara, então, ó. Essa fazenda aqui também é boa. Essa que eu marquei verdinho ali, ó. É a fazenda mais da ponta. Eu não tenho nada de defesa, mano. Eu tô com capacete nível 1 e colete nível 1. Eu também, só que eu deixei um no chão. Eu devolvi, na real. Eu peguei e devolvi. Deixa eu aqui melhorar a mecânica de atirar dentro do chão. Até hoje eu nunca matei ninguém. Boa, 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 boa. Para essa porra aqui na entradinha, ó. Trava uma entrada aí com esse carro. Numa das entradas do túnel aí. Para a gente não... Para ninguém rushar a gente pela própria vala. Não dá, é só esperar o carro, mas a gente vai ouvir. O Cazanheiro botou o carro ali mesmo. Ô, Cazanheiro, vamos comigo lutear essa casinha cinza aqui, mano? Para eu ver se eu consigo achar uns itens de defesa. Mas vamos por dentro, né? Opa, foi tiro lá no E. Se senta, se senta, se senta. Nossa, muito caro, muito caro. É dois me tretando. É dois me tretando no topo do morro dos 60, mano. Tá no enxerga, mano. Tem dois carros parados lá. Tem dois parados lá no topo e todos os carros estão em volta. Ô, vamos nas casinhas, vamos nas casinhas. Vamos aqui, as casinhas que a gente perdeu o jogo. Nossa, eu não me conformo do porquê que eu não fiquei parado naquela porra daquela casa bad ali com o Steadman. Por que eu fui pressionando o maluco? A gente tinha ganho aquela porra da partida. Tinha mesmo. Aquela partida foi maneirassa, velho. Ou então tivessem rushado os dois juntos, né? O problema é que você parou. Não, então. O problema é que tinha dois... Os dois que estavam contra a gente, eram dois de time diferente, né? Sim. De qualquer jeito, a gente ia tomar. Tinha um dentro daquela casa, mano. Não, aquela casa ali que a gente podia ter esperado era safe. Mano, qualquer colete ou capacete me ajuda, pelo amor de Deus. Nossa, ainda tô com... Ó, as casas aqui estão todas vazias, as casas em volta aqui, mano. Ah, gente, falando isso, eu tô com um supressor de rifle. Cara, SKS... Vem cá, vem cá, que eu não vou parar aqui não, porque tá rolando barra. Eita porra. Todo mundo nos morre em volta, mano. É. Eu podia achar uma cara aqui, né? Apesar de nível 1. A gente tem que voltar pra vala, hein. Tem punho dianteiro aqui, onde eu tô. Pô, eu acho que eu prefiro casa do que... Dropei. Do que vala, mano. Não, mas na vala tá safe, nas casas não, mano. M16 aqui. Ah, eu tô com um tiro de 5.56 aí. Tem mais aqui em cima. Não, mas volta pra vala, volta pra vala. Eu não achei capacete, realmente. E... Alguém achou algum helmet, mano? Nada, né? Alguém tem... Não, não tem nada, nada, nada. Sobrando? Tem um laser. Não, a mira... A mira boa, né, que tem? A mira não sei de seguinte. Melhor que eu, que tem holográfica. Eu tenho mesmo. Tá na minha... Na minha 12K. Mano, eu nem pego holográfica. Eu jogo no Iron Sight, mas não pego holográfica. Nossa, tá maluco. Não sei de nada. Não, entrei a Iron Sight holográfica, eu pego a holográfica, mas é que qualquer coisa é melhor, é, mano. Caralho, eu tive um déjà vu muito foda agora. Pena, tá rolando muito pipoca. É, ela tá dançada. Pra passar do carro, tem que entrar no carro, hein. Entra e sai. Entra, vai pro motorista e sai. Ou pro motorista, ou pro banco de passageiros daquele lado ali, que é o 3. Ó, se você ficar só com a pontinha da cabeça pra cima, não dá pra ver por causa do gramado amarelo, viu? Os caras tão lá ainda. O morro do 60. O alemão. Então, eu tô ouvindo uns tiros, mas são das casas ali no 120, véi. Tô ouvindo um tiro daqui, ó. Ó, tem um cara lá no 60, mas não vou tirando ele, não. Atrás da peça, eu já acho de cara, eu matava. É, não dá em gauge a tua, não, mano. Não muda, não. Eu tô distanciador. Também tô. Mas assim, não dá pra ouvir, né? Não, mas não dá pra saber de onde vem. Ia fechar pra nós, né, mano? Hum, nunca fecha. Eu tô com colete, eu tô com colete, ah, só tô sem colete, ah não, tô com colete level 1, né. Eu também, nossa, véi, eu não acredito que eu tropei aquele helmet, mano, como sou idiota. Munição 5.5.6, alguém precisa ou não, né? Não, eu tô de boa de munição. Se liga no choque, se liga no choque, nas nossas costas. Vai vir o cara correndo do choque. Ó, tem carro ali, parou o carro ali. Ali é onde? Ali é muito vago. Ali 300. Opa, o cara da montanha tá atirando lá. Caralho, quando vocês mandam uma cal por número, é muito bom, véi. É muito fácil de achar. É muito melhor. É, número é muito melhor, véi. Não, eu adoro quando eles disseram e falam ali. Tem cara ali, ali é maneiro de... Ah, mas ele tá melhor, ele tá mandando os números. Eu não vou falar mal as histórias dessa vez, não. Ele tá mandando bem. Antigamente era foda, véi. Antigamente não tinha uma cal que não era ali, aqui, na minha frente. Não, eu prestei, aí vocês reclamaram, ele já meteu logo 300, rapidão. Nem pensou. Mas, nossa, o começo era foda, véi. Estéreo, toda a cara aqui, na minha frente. Do meu lado. Aqui é onde, Estéreo? Ali. Ali, ó. Ali, ó. Era muito bom também. Acho que tem alguém em NW. Mas tá rastejando no feno. Ó, bora até a ponta da bala aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai com cover, hein. Vai com cover. Ah, a estratégia da bala é muito boa, mano. Dá pra se movimentar muito fácil. Ah. Não, ele tá direto em cover, né, mano. Cuidado aí, tem 24 em vivo, mano. Tem alguém nesse feno, com certeza. Eu acho que a galera do outro lado das casas, lá. É muito tipo pro lado das casas, mano. Também acho. Não tem nenhum tiro aqui pro nosso lado. É, então é porque deve ter uns caras deitadinhos no feno mesmo. Isso eu não duvido, não. Eu acho que é porque a gente tá vindo pelo lado de George O'Pol. Ninguém caiu pra cá. A gente lembra que a gente, tipo, voando tempo pra caralho pra cair aqui? Isso é verdade. Pera aí, pera aí, pera aí. Carro muito perto da gente, no 105. Ó, ó, tá vindo pra cá. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Não, não, não engaja. Tá, não engaja. Não engaja, tá o time inteiro, tá o time inteiro. Vai entrar aqui. Ó, é agora, é agora, é agora. Tá ali. Vai, 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 vai. Não, tira a cara, tira a cara. Ó, o cara aí perto de vocês, mano. Tem uns caras no morro lá no fundo. Tem um nas casinhas aqui perto. É tudo nessa direção mesmo, velho. Deitei dois. Deitei dois. Caiu fedendo ou não, né? Não. Tem mais. Ó, lá no choque, lá no fundo, tem cara, mano. Tem mais. Atrás da gente agora. Onde? Feno tá clear, Feno tá clear. Ó, mira 4x aqui. Pô, me dá uma mira 4x aí, se der. Tá aqui no chão, tô aqui no chão. Alguém, tem mais mira aí? Tem só laser agora. Fechou, fechou, fechou. Deve ser. Atrás da gente, dificilmente, vai vir alguém agora. Não tem como não. Esse cara não aguenta mais não. Ó, a gente tem... Ih, como é que tá ali pra chegar lá? Eita, porra, tá longe pra caralho. Eu vou pegar esse carro aqui, mano. Então, saiu dois caras do jeep, desse jeep aí, foram pra próxima casinha de mijo ali. Tá vendo, Drizzy? No 105, 150? Sim. Vai pegar o carro aqui, mano. Então, só se dois pegar o carro e dois ficar, os jeep aí, os quatro. Então, tem muito cara, velho. Vem comigo, pode fim. Então, vamos, vai. Você vai pilotar? Vai. Vamos embora. Vai, vai, vai. Deita aí, deita aí, cara. Deita aí, deita aí, deita aí. Vai indo, vai indo na moral, rastejando. Drizzy, tem cara dentro da casinha. Dentro da casinha tem. Eu sei, tem dois aí, tem dois aí. Tomei snipada. Matei um. Caiu, já caiu fedendo. Era o último, era o último. Eu tomei uma snipada, mano. Vou rir lá. Vou rir lá, vou rir lá. Tô tentando achar esse cara aqui que snipou. Nossa, aqui é muito aberto, mano. Aqui é muito aberto. Peraí, tô rodando analgésico e vou rodar energético. Eu não consigo achar esse cara que te snipou, mano. Não, de boa. Quer ir de carro de novo? Porque foi snipada. Ô, você tem que jogar o carro na nossa rede, mano. Senão eu não vou correr. Tá, segura, segura. Derrubei, derrubei um. Derrubei um no NE. Quer que eu vá no carro? Você fica aí, Drizzy? Ou vamos dois? Matei, matei, matei. Atrás do midi tem. Mano, é nós quase no M3. Matei, matei, matei. Aqui tá o Sass. Então, pera. Então, eu... Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Pisa, pisa, pisa. Boa. A gente tem que ter noção de onde eles estão, mano. É campo aberto. Dá pra atropelar eles arrombados. Eu vou achar ele. Vai circulando. Vai, achei, achei. Na nossa frente. Na nossa frente, tô de direto. Pode vir. Vou pegar a cober nessa pedra aqui. Ai, ai, tá tirando nele. Desce, vai pra pedra. Desci. Tá, 75, 75. Tô me curando. Tá deitado, no meio do feno. 75. Tô vendo ele. Tá no meio da moita. Vou me relar e vou comer ele. Aí, batei. Boa. Boa, time. Caralho, foi a partida mais inteligente que eu já vi nesse jogo. Pega no meu pau, chupa minhas bolas. É, foi estratégico pra caralho. Foda. Oh, o Insério tá me devendo um vintão, hein. Ih, bem lembrado. Cobre o Insério. Vai lá no último vídeo do Insério e fala. Pague o Drizzy. Pagou aluguel. Pagou aluguel pro senhor Barriga, olha aí. Cusão. Desculpa. Desculpa. Pagou aluguel pro senhor Barriga. Pagou aluguel pro senhor Barriga. Pagou aluguel pro senhor Barriga. Tchau, tchau